Trio Elétrico e Vista Vamos, amigo, a juiz, senão a gente acaba perdendo tudo que já conquistou Vamos, amigo, lute, vamos, amigo, lute, vamos, amigo, lute Vamos, amigo, a juiz, senão a gente acaba perdendo tudo que já conquistou Vamos, amigo, a gente acaba perdendo tudo que já conquistou Vamos, amigo, lute, vamos, levante a juiz, vamos, levante a juiz, vamos, levante a juiz Vamos, levante a juiz, vamos, levante a juiz, vamos, levante a juiz E a vida não parou, a vida não para aqui, a luta não acabou e nem acaba Quando a liberdade raiá Quando a liberdade raiá Quando a liberdade raiá Quando a liberdade raiá O que é que será? Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, lute Vamos, amigo, ajude Senão a gente acaba perdendo O que já conquistou Errado A gente acaba perdendo O que já conquistou Vamos, amigo, lute 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 A vida não parou A vida não para aqui A luta não acabou E nem acabar Só quando a liberdade E só vocês cantam agora Vamos, amigo, lute Cibermania Cria Cria Você copia Liberdade Liberdade Eu vou proclamar Lili Dona Lili Oh Oh Tchau 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 Música E quem quer curtir mais um som baiano? Música Eu quero ver todo mundo cantando comigo agora Vamos nessa Música Só galera, vamos ver, vai com vocês Música Cria, você copia Eu quero vir mais alto Vem, vem provar o meu encanto Vem, vem dizer que eu não fui tanto poder Música 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 Mas eu resisti É por vocês Vamos ver Música Cria, você copia Música 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 be alright o tempo aguarda contigo abraçar o amor o amor o Senhor o Senhor está o tempo ou seja, em qualquer momento o amor faz a entrada a entrada o amor abrama chope número um grilha você esse negro esse negro esse negro é da ladeira esse negro esse negro ele é bugir de a pomeira esse negro esse negro esse negro é da ladeira esse negro esse negro Ele é bom de capoeira Lá tem cego da madeira Com sua neleira a dançar Ele tem cego da capoeira Capoeira produzida Esse negro, esse negro Esse negro é da ladeira Esse negro, esse negro Ele é bom de capoeira Esse negro, esse negro É o negro da ladeira Esse negro, esse negro Ele é bom de capoeira Lá tem cego da madeira Com sua neleira a dançar Ele tem cego da capoeira Capoeira produzida O firimbe O firimba O firimbe O firimba Esse negro, esse negro É o negro da ladeira Esse negro, esse negro Ele é bom de capoeira Esse negro, esse negro É o negro da ladeira Esse negro, esse negro Ele é bom de capoeira Já vem cego da ladeira Já vem cego da madeira Com sua neleira a dançar Ele tem cego da capoeira Capoeira produzida O firimbe O firimbe O firimba O firimbe O firimba O firimba O firimbe O firimbe O firimba O firimba O firimba O firimba E quero ver percussão de batera É o seguinte Eu faço O Pirim B E você sempre fazer Comigo também Piano Se copia Cacacá Você copia O Pirim B O Pirim B O Pirim B O Pirim B E vamos nessa força do som Com você O Pirim B 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 Cria, você copia Vamos nessa E aí galera Eu quero ver a máscara Chega no chão Eu quero ver a máscara Hoje meu hábito Eu sei lá que eu estou louco por você Mais a vida Essa costela do milhão Essa muda foi de maçã Antes de ter o céu Agora a nave que vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão Eu já não posso mais te dar a mão Eu já não posso mais te dar a mão Eu já não posso mais te dar a mão Eu já não posso mais te dar a mão Eu já não posso mais te dar a mão Eu já não posso mais te dar a mão Eu já não posso mais te dar a mão Eu já não posso mais te dar a mão Eu já não posso mais te dar a mão Eu já não posso mais te dar a mão Eu já não posso mais te dar a mão Eu já não posso mais te dar a mão Eu já não posso mais te dar a mão Música Mais a vida Criança, você convida Mais a vida É Essa conservação do céu É o sábado da lua de maçã Antes do céu Agora a nave que vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão Te dei do céu Vamos nessa Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. Fazer, 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 eu quero ver vocês agora. Cria, você como é. Porra nenhuma, eu quero vir mais alto, legal? Vamos ver. Primeiro, baixo tá legal, vem que bateu mal. É o começo. Legal. Agora vamos ver a massa, chegou dois chutes em Portugal. Vamos nessa. Fazer, 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 e aí como é que é. Vamos ver, é, fazer, 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 e aí galera. E deixa com a banda, pô todo o som que entende do negócio. É isso aí, vamos ver. Fazer, 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 fazer amor. E já que está no clima de festa, te rola festa pra você curtir de montão. Legal. Então vamos sucesso e ados de águia. Vamos nessa. Fazer, 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 e aí galera. Tchau. 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 Se o meu dia, ahahahah! Venha, você comigo! O barão da montanha que nem chegou Saiu do seu redado Uh! Festa! 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 Entre verão não vem, gente se pensa Tô todo. E é porque a vida vem Gente se pensar o outro Entre verão não vem, gente se pensar o outro Tudo quer que a vida tem Uh! O buraco da maldade Uh! Alegria da cidade Uh! O buraco da maldade Uh! Alegria da cidade Uh! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ei, ei, estamos aí, entere-me Ei, ei, estamos aí, entere-me Fico saber a verdadeira verdade Só não fico saber, fico saber Fico saber a verdadeira verdade Só não fico saber, fico saber O que usa para se lutar Eu sei que pede pra sobreviver Sei que olha com toda a curiosidade Fico saber a verdadeira verdade Fico saber a verdadeira verdade Só não fico saber, fico saber Fico saber a verdadeira verdade Só não fico saber, fico saber Ei, ei, estamos aí, entere-me Ei, ei, estamos aí, entere-me Eu sei que foge como um ladrão Tanto que se vá da perseguição Eu sei que foge como um ladrão Tanto que se vá da perseguição Fico rada pelo meio da rua Eu sei que leria o tipo de mulher tua Eu sei que verboça e viver Eu sei que crê num todo poderoso Eu sei que nasce tudo Eu sei que cresce tudo Eu sei que luta para se manter Eu sei que pede pra sobreviver Eu sei que olha com toda a curiosidade Fico saber a verdadeira verdade Fico saber a verdade Fico saber a verdade Fico saber a verdade Fico saber a verdade Fico saber Ei, ei, estamos aí, entere-me Ei, ei, estamos aí, entere-me Eu sei que foge como um ladrão Tanto que se vá da perseguição Eu sei que foge como um ladrão Tanto que se esquivar da perseguição Eu sei que é o meu filho do meio da rua Eu sei que o meu livro do tipo de mulher tua Eu sei que verboça e viver Eu sei que crê num todo poderoso Eu sei que nasce tudo Eu sei que cresce tudo Eu sei que luta para se manter Eu sei que perde pra sobreviver Eu sei que olha com toda a curiosidade Fico saber a verdadeira verdade Só não tem que saber Fico saber a verdadeira verdade Só não tem que saber Ei, ei, estamos aí, entere-me Ei, ei, estamos aí, entere-me Ei, ei, estamos aí, o que dá de mim Ei, ei, estamos aí, o que dá de mim Que a força do som vai gravar em fevereiro E espero que vocês todos comprem o disco e vejam o show, legal? Olha que música bonita Eu não sou cachorro, não Já me fiz tão desprezado Eu vou contar, vocês querem dar vaia, é? Eu vou contar de um até três, agora eu quero ver uma vaia bem alta Vamos ver, todo mundo contando Um, dois, três Cria, você copia E essa outra que a gente vai mostrar faz parte do disco do lado B Olha que música bonita, galera No hospital, na sala de cirurgia Pela vida, seu guia Você só tenta subir E o sorriso Aos poucos filhos fazendo Então me vou ser morrendo Sem poder me decidir Sem poder me decidir E o sorriso Calma Cadê as palminhas? Antes de rolar um som O empresário do trioleto vai dar um alô pra toda a rapaziada E logo mais, mete o som pra você curtir de botão Vai, 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 vai E para, para, para E você foi fazer no mato, Maria Chiquinha E você foi fazer no mato E eu fui buscar, chamei, lão, genado, meu bem E fui buscar, chamei, lão, genado, meu bem As palminhas pra mim Obrigado! É bom estar ao luto E aí, todo mundo de mãozinha pra cima Todo mundo agitando comigo Cria, você copia E aí, todo mundo agitando comigo E aí, todo mundo agitando comigo Salvador A minha fé, beleza Te deve em mim Antes de Deus, você veio E aí, todo mundo agitando Imagino E aí, todo mundo agitando Amém. 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 E tá chegando a hora do nosso intervalo, mas a gente vai rolar uma música pra gente poder dar um intervalinho, legal? E o seguinte, a gente vai rolar Merengueira. Fernila! Ei, que cabelo machuinho! Au gustaría! O physician, oh! I and I can see, oh! Corn за Mercedes de Arar A transitária Gostoso dessas meninas E essa dança bonita acabou de chegar Arrugando seu balançar, balançar Merengue, se for merengue Só se merengue, pra depois se amar Ah, se for merengue, se for merengue Só se merengue, pra depois se amar E a dança merengue, com a força de mim O balanço do escorso dessas meninas E essa dança bonita acabou de chegar Arrugando seu balançar, balançar Colomio! Déb pressure on se for merengue O merengueiro, você for merengue E a dança merengue com a força destina No balanço gostoso dessas meninas E a dança bonita acabou de chegar Arrepiando o seu balançar Merengueira, dança merengue Toque merengue, depois se amar O merengueiro, se for merengue Dança merengue, depois se amar E a dança merengue com a força destina O balanço gostoso dessas meninas Acabou de chegar Arrepiando o seu balançar Para o campeão Arrepiando o seu balançar Arrepiando o seu balançar Arrepiando o seu balançar E vamos nessa, galera! Rio Elástico em volta, roça do som, de Maceió, para todo Brasil! Se viva minha, cacacá, uma cria, você copia! Mãe, dorme, me beija! Que eu tirei todo o paraíso, morena, vem me amar, se não há bem do juízo! Eu sempre cheio do moreno, bichado, amperiado, de manhã me perfeição, de noite e fica soltado! Eu passo a noite conosco, e sempre eu tô variado, é você mesmo, morena, que eu tô apaixonado! Eu quero, 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 eu O que você quer, 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 o que você Morena me beija, que eu te levo no paraíso Morena vem me amar, que não é ver com juízo Eu sinto a jeito morena, sempre chato, perreado De manhã vem vergonzão, de noite fica encontrado Eu falo, mas eu sou doido, e se que eu tô variado É que eu tô morena, eu tô apaixonado Eu quero o que você quer, que eu quero Você quer o que você quer, que eu quero Você quer o que você quer, que eu quero Você quer o que você quer Você quer o que você quer Eu sou doido pra provar Você quer o que você quer Eu sou doido, e se que eu quero E na sequência, a tabaco Perriba! 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 Essa dança bonita acabou de chegar Arrepiando o céu, balançar, balançar Merengueira, se for merengue, se for merengue, se for merengue, pra depois se amar Merengueira, se for merengue, se for merengue, se for merengue, se for merengue, pra depois se amar E a dança merengue, com força de vida O balanço gostoso dessas meninas E essa dança bonita acabou de chegar Arrepiando o céu, balançar, 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 balançar O merengueira, se for merengue, se for merengue, se for merengue, se for merengue, pra depois se amar Ah, merengue, dança merengue, dança merengue, pra depois se amarear. E a dança merengue com a força delina, no balanço gostoso dessas meninas. E essa dança bonita acabou de chegar, arrepiando o seu balançar. Merengueira, dança merengue, toque merengue, pra depois se amar. Ah, merengueiro, toque merengue, toque merengue, pra depois se amar. E a dança merengue com a força delina, no balanço gostoso dessas meninas. Acabou de chegar, arrepiando o seu balançar. E oi, meu amor. Oh, 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 oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.